Ele voltou um dos mais queridos aqui no Refúgio Cult, aquele quadrinho que eu seleciono sete filmes de terror aterrorizantes que estão aqui no YouTube pra você assistir bonitinho, na íntegra. E olha que essa lista aqui tá caprichada, que tem uns filmes bizarros, tem umas coisas estranhas, tem uns que são mais de boa, mas também são muito bem produzidos, muito intensos, então fica ligado aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, pra mais sete dicas de curtas de produções de terror que estão aqui no YouTube e que, na minha opinião, você precisa conhecer, tem de vários tipos diferentes, tem animação, tem filme de... que é mais um drama sombrio com alguns elementinhos de terror, agora não, tem uns que são terror escrachado mesmo, até terror corporal. Vou deixar aqui na descrição todos os linkzinhos bonitinhos, um por um, pra você fazer uma maratona aí, apagar a luz, botar um foninho de ouvido que funciona bem. O número 1, já vamos começar com uma animação, mas porque assim, ela é macabra, ela é desconfortável, de um nível. Tô falando do filme Pleasant Inn, uma animação de quase ali, mais ou menos sete minutos, que tem um traço bastante diferenciado, é uma coisa bagunçada, caótica, mas ao mesmo tempo, claro, é um negócio interessante, bonito, colorido, por mais que, assim, é cheio de cor, mas as cores também são mais sombrias. Esse filme tá lá no canal do David Romero, foi postado há cerca de pouco mais de três anos. O David Romero, inclusive, é diretor, roteirista do filme. Você vê que é um trabalho bem independente também, foram poucas pessoas na produção, mas a qualidade é, assim, incrível. Na história, tem uma mulher dirigindo seu carro ali, à noite, né? Aquela coisa ali, escuridão completa. E aí, na autoestrada, ela olha pro lado e, de repente, ela passa por uma mulher caminhando sozinha, na rua, assim, de cabeça pra baixo. Aí você já fala, minha filha, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu sei que, né, você tá com um coração bom e tal. Só que, naquele... Isso é no iniciozinho, tá? Dos primeiros segundos do filme. Ela acaba indo embora, né? Ela vai se hospedar em um hotel, que é o tal do Pleasant Inn, né? É... Pousada confortável. É... E aí, ela pega um quartinho, só que... Aquela noite reserva várias surpresinhas deveras bizarras. E quando eu falo a palavra bizarra, que é uma palavra que eu uso muito aqui no canal, leve em consideração pra esse filme aqui, tá? Porque o negócio fica caótico. Eu gosto muito como a primeira metade desse curta, ele é muito tranquilão, soft, aquela coisa melancólica. E depois, ele se transforma pra uma coisa realmente frenética, né? Usando body horror, perseguições, violências e momentos ali, ó. É... Cenas que são daquelas pra ficar na sua cabeça. Vale muito a pena assistir. Número 2 tá lá no canal Alter, e aqui eu tenho que avisar vocês que, de agora em diante, vai ter mais um filme. O primeiro filme, ele não tem diálogo, é de boa. Vai ter mais um outro filme que é zero diálogo. Os outros, infelizmente, não tem legenda em português, e é naquele esquema. Tem a legendinha em inglês lá, dá pra entender que não é tão fluente assim. Vale a pena assistir, tentar compreender, quem é mais fluente vai levar numa boa. Esse aqui, o Stuckel, ele tem pouco mais de 17 minutos de duração. E ele é um filme, cara, que ele começa com uma coisa bem psicológica, porque a protagonista é basicamente o filme dentro da casa dela, ali esses 17 minutos. E ela tem agorofobia, né? Ela não consegue botar o pé fora de casa, né? É uma pessoa que tá passando por vários problemas ali psicológicos. E nisso ela fica tentando melhorar, mais viver a vida dela lá na casa dela. Um dia, ela vai pregar um negócio ali na parede e faz um buraco, um buraco ali na parede. E ela vai ficar simplesmente obcecada por aquele buraco, né? Vai ter pesadelo, coisas, sons vão passar a sair de lá, ou será que é da cabeça dela. E ela passa a pesquisar algumas coisas sobre a casa, porque ela acha que pode ter algum cômodo secreto, ou alguma coisa lá do outro lado da parede. E sim, esse filme tem momentos aí bem marcantes, e eu diria até nojentos, tá? Grotescos. E ele abraça ali o body horror em alguns momentos. Inclusive, muito bem feito, muito criativo, alguns recursos ali, e algumas cenas, você vai falar, Lucas, tem uma cena ali que ela vai pro buraco e tem um negócio ali saindo, é aqui, calma, não é bem aquilo. Mas você precisa assistir o filme pra entender melhor o que que rola. Mas é um filme com um roteiro intrigante, que te deixa ali preso pra tentar entender o que que tá acontecendo, com uma ótima atuação ali, e um bom valor de produção também. Número 3, também lá no canal Alter, Kickstart My Heart. Esse filme é uma maluquice, tá? É uma loucura, assim. Ele traz vários aspectos ali, inclusive de comédia, de ação, de drama, e, claro, de terror também. É um filme de pouco mais de 11 minutos de duração. Conta a história de uma moça que ela tá ali, ó, de boa, saindo pra dar aquela corridinha, aquela caminhadinha ali, sai ali da casa dela, bota um foninho de ouvido, só que, pá, acontece um acidente. Essa mulher, ela vai despertar. Mas ela vai despertar numa nóia, num negócio ali que só a gente assistir no filme pra conseguir entender aos poucos. Mas, daquele lugar que ela vai despertar, naquela situação, vão aparecendo personagens ali que vão se transformando e vão deixando a vida dela ali complicada. Esse filme foi dirigido pela Cassie Bollig. Eu tava lendo algumas coisas que a própria diretora disse sobre o filme, que ele foi baseado em uma experiência muito pessoal que ela teve. Eu até imagino, mais ou menos, o que pode ter acontecido. E é muito interessante quando pessoas, elas transformam incidentes, acidentes, ou eventos traumáticos em arte, em arte interessante. E não necessariamente uma coisa triste, melancólica, pode ser também, né? Mas, nesse caso aqui, eu acho que ela deu uma virada de chave, conseguiu fazer um filme bem divertido e com momentos ali também marcantes. Número 4 é mais um que tá lá no Alter, e eu precisava falar desse filme aqui também, que é o Wrecking. Esse filme é um pouquinho maior, tá? Ele tem ali cerca de 24 minutos. E ele me lembra muito uma vibe, pelo menos a atmosfera, a ambientação total, a bruxa. Lembra da bruxa? Pois é. Por quê? Porque aqui se passa na Inglaterra, em 1605. Então, mais uma vez, o visual, as casas, né? O figurino, a maneira como o pessoal conversa, né? A linguagem do filme remete muito, óbvio, né? Aquela época e tal. E o design de produção desse filme é um negócio que chama muita atenção. E uma outra coisa que chama muita atenção também é a protagonista do filme, que é a Bella Ramsey. Sim, a Ellie de The Last of Us, que tá mandando muito bem, claro, né? A Bella Ramsey trabalha muito bem. E é muito legal, né? Você ver uma atriz em ascensão, fazendo, né? A Bella Ramsey não só fez Game of Thrones e The Last of Us, já andou fazendo filme por aí, fazendo filmes mais independentes, menores. e esse filme aqui, apesar dele ter ali, ó, tuk, tuk, mesmo, assim, ó, pitadinhas de terror, ele é um drama. Ele é um drama sombrio, né? A Bella Ramsey faz uma moça que o pai dela é ministro ali da comunidade e tal, aquela coisa bem arcaica. E aí ele quer que ela se case, ela é menininha, né? Quer que ela se case com um rapaz lá e ela não quer de jeito nenhum. E, na verdade, ela gosta de uma outra moça. E aí você sabe, né? Se hoje em dia o negócio já é complicado, imagine lá em 1600, né? No século XVII. Aí é perseguição, crueldade, entre outras coisas, né? E a situação pra essas personagens, pra protagonista, pra moça que ela gosta, vai ficando cada vez mais perigosa. Não é uma história nova, revolucionária, surpreendente, talvez até um pouco previsível, mas reparem, mais uma vez, no valor de produção. Na direção da Emma Gilbertson, que faz um trabalho muito bacana aqui, pra não só nos ambientar aquela época, como também captar a essência daquelas personagens. Em momentos ali, realmente fortes, né? Realmente tristes. Então, se você ainda não viu, gosta do trabalho da Bella Ramsey, gosta dessa atmosfera que eu falei, vai lá e assiste, que vale a pena. Número 5, Seagrass. Esse aqui é Vapt Vult, tá? Ele é rapidinho, não tem nem três minutos de duração. Ele é mais um trabalho do diretor Dylan Clark, diretor esse que eu já trouxe aqui, já trouxe o canal dele aqui antes. Aquele Portrait of God, que é um filme que eu falei recentemente, que é muito interessante. Inclusive, quem ainda não viu, assiste lá. Esse filme aqui, o Seagrass, ele é mais antigo do Dylan Clark. Eu acho que ele é de 2019, se eu não me engano. E é muito legal você ver no canal desses diretores, a evolução do trabalho deles. Por mais que esse aqui, o Seagrass, ele seja muito competente na forma direta e eficaz que ele conta, que ele filma aquela história, você vê que o valor de produção melhorou, né? Que é um negócio que tá até mais caprichado, etc. Mas esse aqui é muito bom, de verdade, né? Você segue ali uma moça, eles devem ter gravado isso aqui numa tarde, tá? O que é muito legal, inclusive. É uma moça que tá ali na praia, e ela tá andando ali na orla da praia, e tá catando uns lixos, né? Plástico, pano, as porcariaradas que o povo vai deixando, né? O povo porco. Só que a gente vê, lá de longe, uma mulher mandando tchau pra ela, e ela manda tchau pra mulher. E aí ela vai continuando e tal, 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 tal. E parece que essa mulher vai, aos poucos, se aproximando, né? E o negócio vai, pum, chegar no momento, e aí não dá pra falar, né? O negócio de falar de um curta, muito curto, de nem três minutos, é isso. Assiste lá, é muito bom. E aí, um parênteses, né? Como eu disse, da simplicidade. Esses autores, esses artistas, né? Que fazem esse tipo de filme e tal, não importa a simplicidade, não importa se eles vão pegar uma ou só duas atrizes, uma ambientação só, uma câmera. Se o cara souber o que ele tá fazendo, a história que ele tá contando, como, quais são os ângulos que ele vai utilizar aqui, ó, é papum, tá? E é isso que ele faz. Ao final, você fala, caramba, é bizarrinho, né? Acaba sendo, cumprindo bem aí com o terror. O último da lista de hoje, Mama, Don't Go. Mamãe, não vá. Tá lá no canal ScreenFest, que também, de vez em quando, aparece aqui. De vez em quando, nada. O ScreenFest já apareceu muito aqui no Refúgio Cult. Se é um curta, cinco minutos. E aí, eu vou até, meio que repetir um pouco do que eu falei no anterior, porque ele é muito simples, né? É um ambiente, poucos atores, simplicidade, mas existe uma ótima direção e boas intenções ao contar aquela história, né? Em como eles vão contar aquela história. Basicamente, a gente já é jogado ali no olho do furacão. É um home invasion, né? Então, tem dois assaltantes, invadiram uma casa e não mostra eles entrando e tal, não. Já mostra o negócio acontecendo mesmo. É um homem e uma mulher. Uma das pessoas moradoras da casa já faleceu, já está para lá, né? No mundo do além. E tem uma menina com a mãe dela, né? E aí, o Mami, Mama, Don't Go, né? Mamãe, não vá. Ela é desesperada, porque a mãe dela está entre a vida e a morte e a galera pressionando. Cadê o dinheiro? Cadê onde tem? Coisa valiosa. Para a gente levar. E tem um assaltante, que é o cara que tenta ficar, não, calma, vamos com calma. E tem a mulher lá, assaltante, que quer passar a lambida em todo mundo. E essa sensação, já desde o início, né? De desespero ali, o que é que vai acontecer? E os ânimos à flor da pele. E a mulher está morrendo. E aí, tem um negócio de pegar um remédio dela. E será que eles vão deixar a mulher morrer? O que é que vai acontecer? E, apesar disso, e como eu disse, é simples, mas tem uma reviravolta. Tem um negocinho aí que no final, no último minutinho do filme, traz um que a mais e funciona, tá? É um negócio intrigante. O diretor e roteirista do filme, Rafael de Leon Jr., ele sabe usar muito bem o enquadramento das câmeras em um espaço muito minúsculo, muito pequeno, que faz a gente estar lá naquela situação. Então, é um filme muito bom. Mama, please, please, please. Mas, cara, que o que é isso? O último da lista, The Chair, A Cadeira. Esse aqui também é um pouquinho maior, tá? 24 minutos de duração, mas quando eu assisti, passou rápido, justamente porque a trama me envolveu, as atuações são muito boas, a direção do Curry Barker também faz diferença, sabe? O cara sabe dar uma intensificada em alguns momentos através da câmera. E é o seguinte, temos o protagonista, um cara que está andando de carro, e aí ele vê uma cadeira, véia, parada ali, na frente de uma casa, lá no fundo, dá pra gente ver um negocinho. um véia, parada e tal, beleza. Aí ele gosta da cadeira, ele fala, rapaz, está aqui perdida, o povo de certo desfez, vou levar essa cadeira pra casa, né? Bota ali no porta-malas, vai, ele mora ali com a namorada dele, eles estão até comemorando seis meses, provavelmente, ou de namoro, ou morando juntos, não sei, mas estão ali e tal, e ela fala, que diabo de cadeira é essa? Por que você trouxe essa velharia? Porque sempre tem assim, né? Tem um que leva pra casa as coisas, tem outro que critica, enfim. E aí, o que que acontece? Essa cadeira vai mudar toda a dinâmica do casal. Ah, Lucas, eles vão começar a brigar, vai virar um caso de família, de repente, não é bem assim. Antes fosse uma discussão comum, tá? Meu amigo, é coisa de tempo alterando, é um lance ali da realidade mudando, são coisas que vão surgindo na rotina ali, que são, é, aí, é interesse, o que eu gostei desse filme é isso, tá? Porque ele começa a chutar o balde de tal maneira, ele começa discreto, tranquilo, normal, simples, mas aí ele vai ficando um pandemônio, uma bagunça, seja no que a gente vai vendo, no que os personagens fazem, e no que eles falam também, o diálogo. E algumas situações, elas são tão absurdas, sei lá, vai dar risada. E é um filme criativo, por mais que ele pegue elementos de outras histórias de terror que a gente já viu, o que ele faz com esses elementos, com aquela dinâmica dentro da casa e com o negócio da cadeira, é um negócio que, como eu disse, vai escalonando e construindo uma história interessante e ao mesmo tempo bastante estranha. Mais uma dica aí pra você. Bem, então é isso, meus amigos, mais sete filmes pra você assistir aqui no YouTube. Lembrando, estão todos na descrição, todos os links bonitinhos pra você assistir. Depois deixa nos comentários quais vocês gostaram muito, quais vocês falam Ah, Lucas, não gostei tanto assim. Ou então até traga interpretações de vocês que tem alguns aqui que são bem metafóricos, tem umas coisas aí por trás também, quero ler a opinião de vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.